O Conselho Nacional Eleitoral proclama que a votação tinha sido, eu não me lembro exatamente a proporção, não era 99,12, mas era uma coisa como 50,7 a 49,2, 50,9 a 49,1,7%. Isso foi uma pancada. E é incrível, porque todas as pesquisas anteriores, algumas davam uma diferença de 12% entre o Maduro e o Capriles, outras davam 4%. Na Venezuela você só pode divulgar pesquisa até 10 dias antes das eleições. O problema é que a curva do Maduro, eu conversei com um técnico em pesquisas eleitorais, favorável ao Capriles, ele falou, olha só a progressão das pesquisas, o Maduro está caindo e o Capriles está subindo. As duas curvas vão se encontrar daqui a duas semanas, depois das eleições. Nem o Capriles esperava. As curvas se encontrariam se a eleição fosse quinta-feira, anteontem o Capriles ganharia. Esse olho eletrônico foi o que bastou pra oposição ir pra cima, como vocês viram, e dizer que houve fraude. Não tem nenhuma indicação, gente, olha, eu não boto a mão no fogo por mim, mas não tem nenhuma indicação de que houve fraude. Até porque, olha só, quem quer roubar numa eleição, numa situação polarizada, não rouba por 1%. Rouba logo de 10%, porque aí não tem discussão. Então é muito difícil ter havido fraude. Agora, o fato de ter tido essa proximidade tão grande, num processo exuberante, num processo que foi exemplo da mais na América Latina, é preocupante. O que que aconteceu? Do lado das inúmeras pesquisas, construção de 350 mil moradias em dois anos, fim do amalfabetismo na Venezuela, elevação da renda, 59% da população economicamente ativa tem a carteira assinada, antes maior que o brasileiro, era 48 até 15 anos atrás, quando o Chaves assumiu. Você tem uma série de conquistas, nomeadas pela ONU, você tem uma série de problemas, você tem uma inflação persistente, você tem um burocratismo da máquina, que faz com que demandas sociais do movimento organizado não sejam atendidas, porque o Estado não mudou, porque você tem uma máquina ainda que é dominada pelo burocratismo burguês, e você tem esses serviços públicos que não funcionam, você tem um descontentamento difuso. E o país se dividiu ao meio. A direita foi para a disputa política, a direita saiu do golpismo, onde ela se isolou há 10 anos, e foi para a disputa política. Para essa disputa, o chavismo está lamentavelmente despreparado. Por quê? Porque eles estão preparados para aquilo que aconteceu na Rússia no início da Revolução, do comunismo de guerra. Você vai para um enfrentamento e você ganha. Você vai para uma disputa de choque e você ganha. Você fala que a sua revolução é pacífica, mas armada, como o Chaves falava. Mas na hora que você tem que ir para disputa de hegemonia, há o caldo em torno. E isso acontece quando tem essa situação, o Chaves, com a sua maestria... Eu fui muito à Venezuela, eu vou falar rápido, senão vou ficar meia hora falando, mas eu vou falar. O Chaves era um gênio, gente. É impressionante. Ele era um grande intelectual latino-americano. Intelectual da ação, no sentido que a Lisete falou. Intelectual, gente que faz. Não é só o intelectual que está na academia, que é muito importante, mas é o intelectual que bota as suas ideias em prática. Porque, além de ele ser o principal formulador do governo, ele era o principal animador. Era um sujeito que tinha uma capacidade de comunicação de massa impressionante. E as ineficiências do governo eram supridas pela ação do Chaves, pessoal, por ele pegar, não está funcionando esse negócio da máquina, tira esse sujeito que está lá impedindo, acaba com a burocracia aí. E a autoridade dele era avassaladora. O Nicolas Maduro é o melhor quadro que o chavismo tinha para se colocar. Mas, lamentavelmente, não é o Chaves. Então, a dificuldade de fazer essa disputa agora, aumentou muito. A posse do Nicolas Maduro, o reconhecimento internacional de mais de 60 países, a Espanha franquista, que não queria aceitar, aceitou a eleição. Só quem não está aceitando são os Estados Unidos. A Colômbia aceita, o Chile aceita, a gente diz que é de direita, porque não houve fraude. Eles estão recontando, eles vão fazer auditoria nos votos. Quem não deve, não tem. Agora, está frágil. Eles vão precisar do nosso apoio. O fato de a gente ter estado lá foi importante. Mas a troca de informações, a troca de experiências que nós temos que ter com a esquerda venezuelana, com o governo venezuelano, vai ser fundamental daqui para frente. A imprensa brasileira pintou um quadro, para terminar, dantesco do que estava acontecendo lá. Guerra civil. Minha mulher me ligou desesperada. Você está no meio desse quebra-quebra, desses tiros todos aí. Eu falei, que tiros? Não tem tiro nenhum, caracas. Não tem que estar absolutamente tranquilo. Você tem que estar localizados dos loucos acelerados do lado do Capriles, matando o chavista, fazendo atentado, botando fogo. Eu nem sei se o Capriles mandou fazer isso. Eu acho que mais que foi por baixo. Então, isso foi um quadro que a imprensa brasileira pintou aqui. Eu fui entrevistado, para terminar só uma história, eu fui entrevistado lá na Venezuela por uma jornalista da Band News. Aí ela pergunta como é que foi, como é que está a contágio, mas e o clima aí? Está tendo guerra civil, não está? Aí depois de perguntar um monte de coisa, eu falei, mas o senhor não acha que tem que ter alternância de poder? Eu falei, claro que tem. Isso é próprio da democracia. Você não tem nem o que perguntar. A democracia é você impedir que alguém se burocratize no poder, se eternize no poder. Você tem alternância. E aí eu completei. Por exemplo, em São Paulo, ano que vem vai fazer 20 anos que os tucanos estão no governo. Isso é não, 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 isso é não. Precisa andar, precisa trabalhar. Você joga na cara deles, que quem faz isso é ao lado de lá, aí a entrevista acabou no mesmo momento. Ah, muito obrigado, tal, até logo, acabou, tal. Então é isso, gente. Vamos estreitar o nosso plástico da América Latina. É fundamental nessa quadra difícil. Vamos ter eleição no Paraguai amanhã. A esquerda está dividida em três chapas, é uma tragédia. Estamos tendo problemas na Argentina, mas é o lugar onde as coisas acontecem, é o nosso continente. E é onde o PSOL vai crescer. É aqui no Brasil e é no seu campo de relações internacionais. Obrigado. Eu gostaria de chamar para fazer a sua fala o nosso companheiro Valdi Barreto, vereador do Linhedo, do PSOL. Boa tarde, pessoal. Os dois mandatos de pessoal vindo aqui presente, não poderiam ter faltado, né? Porque na construção desses mandatos, teve vários tijolinhos que o Ivan foi lá colocar, né? Para ajudar a gente a colocar lá, né? Ele esteve lá antes da campanha e durante a campanha, ajudando a fazer a divulgação. E já depois da campanha, quando a gente fez a primeira reunião de avaliação do mandato, ele esteve presente lá, né? Foi uma gata surpresa aí para o PSOL ter dois vereadores ali na cidade de Vinhedo, né? A gente fez uma tática bem arrojada, né? Foi genial porque deu certo, né? Se a gente tivesse dado certo, a gente tinha sido crucificado, né? Mas tem que correr riscos, né? Senão a gente não consegue. E o mais difícil, né? Para a gente nesse momento, pelo menos eu acredito nisso, é como colocar esses mandatos à disposição da população. Como é que a gente, a população consegue entender isso, né? Que esses mandatos são ferramentas. Que coisa difícil. Você pode ir até a população, chamar reunião, puxar reunião, mas a pessoa sempre, os cidadãos, pela cultura vigente, né? Sempre te veem lá longe, né? Não te veem como uma ferramenta. Como é difícil isso, né? Como é difícil mudar essa cultura? Como é difícil fazer esse trabalho educativo, né? Que eu acho que é o trabalho principal do PSOL. Essa política educativa e ideológica, né? Para a gente fazer aí milhões de chaves, né? Milhões de vão valente, né? E com todo respeito, milhões de gildos, né? É isso que eu acho que a gente tem que investir, né? Eu acredito que eu duro pouco na política, mas eu estou tentando trazer gente jovem para a política, tentando fazê-los participar do mandato, desse mandato coletivo. Mas é muito difícil, mas a gente tem que continuar nessa perspectiva, nessa luta, né? E esse meu voto e o agradecimento. Eu digo que raramente eu venho a São Paulo, foi em ocasiões essenciais, né? E essa era uma ocasião essencial, e daqui a pouco eu vou sair correndo, vocês vão me desculpar, eu vou sair correndo, que eu vou pegar o busão para voltar para Vinhedo, que eu tenho um compromisso lá. Muito obrigado pela sua oportunidade de vir a casa aqui. Obrigada e boa luta, Vinhedo. Agora a gente gostaria de ouvir a nossa companheira Carol Petters, que é da Jota Sol. Por favor, Carol. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria fazer uma saudação a essa plenária em nome da Jota Sol. Saudação a esse mandato que é nosso, que a gente elegeu com muita militância, e que é um grande parceiro dos movimentos sociais. A companheira nosso na juventude, na defesa do investimento na educação pública, na luta contra as mudanças, as alterações no código florestal, que não só eram danosas à nossa biodiversidade, mas apontam num caminho de desenvolvimento que não garante para a juventude no campo emprego e educação. Que está conosco denunciando o extermínio da juventude negra nas periferias, e que luta pela implementação de cotas, de cotas raciais, como uma reparação histórica ao povo negro e seus mais de 500 anos de resistência. Um mandato que é nosso, que é nosso aliado, numa luta fundamental que a gente precisa travar no próximo momento, contra o conservadorismo na sociedade, que é a questão da redução da maioridade penal. A gente precisa de uma ampla mobilização, conseguir colocar a juventude na rua, porque a gente sabe que diminuir a maioridade penal é encarcerar a juventude trabalhadora. Diminuir a maioridade penal não resolve o problema da violência, porque violência não é uma questão de índole, mas uma questão de tensão social, de desigualdade social, e que o que a juventude precisa é de oportunidade, de educação e de uma mudança nos parâmetros de investimento e do orçamento do Brasil. Eu gosto muito, foi muito emocionante, eu não convivi com o Genildo, não conheci, mas ele é uma convivência constante para nós, que nos formamos com os textos dele, sempre muito presente, e que nos ensinou que o mandato socialista, ele tem que agir junto com os movimentos sociais, que a gente precisa atuar por dentro e por fora da ordem, mas sempre contra ela, para que a gente de fato consiga derrubá-la. E eu queria encerrar com uma frase dele, que eu acho muito significativa, do que é o nosso trabalho, a nossa perspectiva, a forma como a gente deve atuar para construir a sociedade que a gente deseja, com o pé no chão, o olhar nas estrelas, e sempre de mãos dadas com o povo. Obrigada. Agora, nós temos dois companheiros aí, que eu gostaria de dizer, mas a gente tem um tempo aí, aí eu gostaria que as falas fossem resumidas, infelizmente. Toninho Vésper, vereador eleito pelo PSOL, o primeiro na cidade de São Paulo. Queria saudar todos os atores nesse momento. E primeiro, assim, é muito bom estar aqui. Porque ver caras de rostos de militantes sociais, de socialistas, porque ultimamente não é isso que eu vejo aonde eu estou trabalhando. É, infelizmente a coisa é muito difícil. Então, isso, assim, revigora a gente, nossas coisas, que tem mandato para outras pessoas, e nos dá muita coragem para a batalha, em dia a dia. Eu fico muito com quem está aqui na mesa, agradecer aí, não o Ivan, mas o mandato do Ivan, porque o mandato do Ivan não é só os assessores, é todo mundo que compõe e luta por esse mandato dar certo. Por quê? Eu acho que muita gente aqui já saiu com o Ivan na rua para fazer qualquer atividade, né? E, assim, é só você ficar perto do Ivan, a gente fazendo atividade, você não chega nas pessoas, as pessoas chegam até a gente. O que eu quero falar com isso, assim, é que na grande referência se tornou o mandato do Ivan, tanto na questão ética, não só na questão ética, mas de simbolizar programas de esquerda que a gente coloca para discutir com a sociedade, e a sociedade entende o que é ser essa referência. Então, é uma referência que a gente tem que guardar nesse mandato como ouro. E fora isso, que eu acho que essa referência para fora, eu acho que é uma referência para dentro. Para quem é do pessoal, sabe o quanto é importante o mandato do Ivan para a gente construir um partido de massa, que, afinal, dialogue com outros setores, e o mandato do Ivan vem cumprindo isso de forma, do meu ponto de vista, exemplar. Outra questão que eu acho que é muito mais pessoal para o nosso mandato, o mandato aqui da capital, o quanto a referência que o mandato do Ivan está servindo para nos balizar. Porque, assim, a gente que vem da periferia, lá da Zona Leste, para discutir questões em muitos locais, e agora você tem que discutir tudo, eu estou falando tudo mesmo. Ontem eu estava na Lapa, hoje eu estava na Penha, discutir problemas locais, discutir problemas mais temáticas e o quanto o mandato do Ivan tem ajudado a gente na discussão. Mesmo na hora que é para, por exemplo, entrar lá contra o processo contra o Aurélio Miguel, que tem o time certo, tem o momento certo e essa experiência vem ajudando bastante a gente a qualificar o nosso mandato. mas como a gente trabalha bastante, a gente vem trazer trabalho aqui para o Ivan. Eu cheguei agora porque estava lá na Penha, estava na Penha na constituição de um grupo do pessoal lá, eu comungo um pouco aí com o índio, que eu acho que a gente nunca viu as forças conservadoras no último período se aglutinar em campo, ou seja, os ruralistas, ou seja, eu não gosto de usar esse termo bancado de evangélicos, porque tem muitos evangélicos progressistas, mas é assim que a imprensa usa, e eu acho que eles vêm trabalhando para quebrar vários direitos da classe trabalhadora, ou seja, no campo, ou seja, na cidade. Existem vários técnicos colando lá no Congresso, ou seja, por exemplo, vou falar só sobre um, que é a questão de durante a sábado os trabalhadores trabalharem 10 horas por dia. não sei se passou esse momento que eu estou chegando agora, já não sei se vai acontecer ou já aconteceu, mas eu acho que o mandato de evangélicos deve se direcionar fortemente para o próximo período para discutir essa questão trabalhista, os direitos trabalhistas, porque eu acho que vai ser o foco das próximas intervenções da sociedade. outra coisa que eu acho importante é a briga contra o agrotóxico, porque eu acho que isso a gente vai discutir fortemente o modelo da monocultura e da questão das grandes extensões da área do Brasil para plantações. Então, acho que esse deveria ser os dois focos do meu ponto de vista. Para terminar, que eu sei que a Luciete já está me olhando aqui, é assim, eu não conheci também o Genildo, mas conheci assim, ele no PT, eu já vi ele em algumas reuniões, mas nunca conversei com ele. Mas o quanto companheiro da Comarcas no PT e hoje aqui nos companheiros estão no PSOL, tanto é que a gente estuda bastante o texto dele, eu estou lendo também, que é o texto que para serve o mangato socialista. Uma pessoa com essa envergadura tem que ser sempre lembrado por nós, porque se a gente não lembrar da história, nem seremos no futuro. um grande abraço a todos. E agora eu vou começar a horária que eu vou para o nosso presidente, Paulo Búfalo, por favor. eu vou... eu vou... boa tarde...